Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca, com a boca, com a boca Olhando pra mim, com a boca, com a boca Xereca, me acordou da melhor forma 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 Olhando pra mim, com a boca, com a boca Xereca, me acordou da melhor forma